Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, tô no maior descente de Santa Cruz pessoal Shortinho pessoal, de 10 reais num atacado pessoal 10 reais num atacado e telefone que eu passo pra você, lingeirinho pessoal É 819 na frente, 94 43 60 46 Olha só que oportunidade aqui, apenas 10 reais Pessoal, peço a vocês É, 10 reais né pai? Peço a vocês pessoal, se inscrevam lá, fornecedores do Calçadão Todo o mercado do Calçadão vocês encontram lá E aqui todo o mercado do Moda 100, Michel Santa Cruz, olha só que maravilha Pessoal, olha só, 10 reais, 10 reais, 10 reais, esse é o valorzinho aqui Ô pai, quantas estampas o senhor tem? 10 estampas 10 estampas A numeração das fotos, desta até que idade? Até o 44 Até o 44 38 até o 44, show de bola Essas camisas, tá de quanto pai? Essas camisas tá saindo a 22 22 reais? Que tecido é esse? É poliamida Poliamida Pronto, 22 do atacado, show de bola É, eu perguntei o tecido desse short? É, tactel Tactel, pronto, show de bola Olha só pessoal aqui Essa camisa é muito bonita aqui, ó Fica legal, de 22 reais O shortinho pessoal, são diversos Esse short é feminino, né pai? Tá de quanto esse feminino? 9 reais Pessoal, 9 reais de feminino, diversas cores A numeração dele? A numeração dele? 38 ao 42 De 38 ao 42 Pessoal, olha aí As meninas aqui, ó Tem vários tamanhos aqui pra vocês Olha só, um assim aqui, tá vendo que legal? Show de bola Aqui é dos meninos, como vocês estão vendo Diversas cores As cores, Liz, o senhor tem quantas cores? Mais ou menos 10 cores também Pronto, show de bola Essas camisas aqui, manga comprida 30 reais 30? Essa daqui é aquela UV, que o pessoal fala? FPU 50 mais FPU 50 mais Pronto, excelente Coisa boa mesmo, pessoal Em diversas cores, pessoal Como vocês estão vendo Tem ela preta aqui, ó Tem ela verde Tem ela vinho aqui, ó Simplesmente é uma maravilha Opa, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega, pra discussões 10 peças 10 peças, pessoal A gente tá enviando pra todo o tempo do meu Brasil Através de discussões de transportadora Então, pessoal A informação tá aí Vou passar o contato pra vocês aqui Olha só Drone Boy, pessoal É a marca E o telefone que eu passo pra vocês é esse aqui Vocês vão ligar pra esse número Preste atenção Moda Santa Santa Cruz do Capoeira Pernambuco Setor Amarelo Rua H O box aqui é o 111 E o telefone que eu passo pra vocês ligar é esse 819 na frente 94 43 60 046 Pessoal Esse é o telefone Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Estúdio através desse canal Pra ligar o carinho aos conhecedores Leva esse link pra quem tá começando Montar a sua loja Vem o seu dinheiro É claro Ligar pra gente sempre Shortinho, pessoal Preço que é atacado Apenas 10 reais 10 reais Você só encontra aqui Olha só que maravilha aqui Show de bola Tchau 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 Tchau